E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo, começa agora em busca dos youtubers famosos Então galera, a gente tá aqui em Jurerê Internacional Oi Aqui em Jurerê tá rolando um projeto da Digital Stars, da Dia Estúdio Trazendo os youtubers dessas redes pra uma casa, que estão chamando Dia de Verão Pra fazer lives diárias Entre esses youtubers estão alguns famosos aí como o Cossiello, a Nina, a Fabi, a Tainara Ogé, a Bom Dia Léo, o Igão, o Christian Figueiredo, a Malena e mais um monte E a gente veio aqui com um único objetivo Entra aí moço, entregar a camisa Floripa na moto pra algum deles e ver se eles aceitam Fazer um merchanzinho Então a gente vai lá pra frente da casa agora Que é uma molecada gigante, pra ver se a gente consegue chegar em algum deles Dá uma olhada nisso aqui maluco Olha só a piazada aqui na frente da casa Agora estamos aqui, um pouco afastados, esperando ver se baixa um pouco a muvuca ali, que tá foda E também ver se aparece alguém, porque eles estão tudo lá dentro mocozado E a piazada tá tudo berrando, tá uma coisa muito choloca Eu trouxe uma cobaia aqui pra chegar até os caras Aparece aí o Alô É a pequena que vai aparecer ali, que vai encontrar os malucos Vê coisas vão ver Vê coisas vão ver Júlia Coelho, beijo linda Valeu, obrigada Então vai tirar foto Então vai tirar foto Vai tirar foto Isso aí galera, missão da missão cumprida Conseguimos ali o objetivo de entregar a camiseta para alguns dos youtubers A gente entregou um ali para o Cossiello e para o Igão Não deu para filmar porque a muvuca estava muito grande Mas pegou aí a esposa entregando adesivo para eles Eles aí comentando, falando do Floripa na moto Valeu A esposa ajudou bastante com aquele tamanhinho dela, aquela carinha de criança ali Então ela conseguiu se meter lá no meio da meninada A priminha pequena que era para dar a força lá, surtou no meio ali Sumiu Conseguiu entrar lá dentro da casa e mais não sei mais o que Mas é isso aí, rapaziada Valeu Então não esquece aí, se gostou do vídeo, de curtir Compartilha, comenta aí embaixo Se não é inscrito, se inscreve Até o próximo Grande abraço Tchau